Seu olhar, sua voz, ficou no meu coração Não sai mais, nunca mais, esqueço essa paixão Alguma coisa tá dizendo que a gente ainda vai se encontrar Nosso amor não passou, ainda está por aqui Esperando por nós, é só você decidir Alguma coisa tá dizendo que a gente ainda vai se encontrar Me dá um beijo, joga fora esse orgulho Abra seus olhos, é você que eu procuro Você me ama, está escrito nas estrelas Eu consigo ver Me dá um beijo, joga fora esse orgulho Se entrega de bens, sai de cima do muro Você me ama, está escrito nas estrelas Eu consigo ver Que a minha vida é só com você Seu olhar, sua voz, ficou no meu coração Não sai mais, nunca mais, esqueço essa paixão Alguma coisa tá dizendo que a gente ainda vai se encontrar Nosso amor não passou, ainda está por aqui Esperando por nós, é só você decidir Alguma coisa tá dizendo que a gente ainda vai se encontrar Me dá um beijo, joga fora esse orgulho Abra seus olhos, é você que eu procuro Você me ama, está escrito nas estrelas Eu consigo ver Me dá um beijo, joga fora esse orgulho Se entrega de bens, sai de cima do muro Você me ama, está escrito nas estrelas Eu consigo ver Me dá um beijo, joga fora esse orgulho Se entrega de bens, sai de cima do muro Você me ama, está escrito nas estrelas Eu consigo ver Que a minha vida é só com você Que a minha vida é só com você É, 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 é